A gente vai acompanhar aqui o processo de download e instalação do Orange no Windows, tá? Então eu tô entrando aqui no Windows, no Orange, e eu vou fazer esse download Orange 3.3.34. Tá, então ele vai fazer o download aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, terminou de baixar o Orange aqui, eu vou entrar na pasta e vou instalar o Orange aqui no computador, tá certo? Então eu tô aqui, ele sim, né, permitindo esse aplicativo sim. Vamos ver se tem algum complicante. E a gente vai naquele next, 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 vamos ver. Ok, eu concordo. Então aí tem aquela opção aí, a decisão sua, se vai instalar só pra você ou pra todo mundo no computador. Eu deixaria todas as opções padrão dele e vou instalar nessa pasta. Orange, vamos ver o que acontece. Ele tá dizendo que o Orange exige o Minicom da Python, tá? E ele tá dizendo que vai instalar isso num programa separado, né? Eu vou dar OK, eu preciso instalar esse Minicom da, não tem jeito, ao menos você já tem na sua máquina. Então ele entrou aqui pra instalar o Minicom da, né? Aí eu vou instalar o Minicom da primeiro, vou adicionar. O Minicom da é uma plataforma que o Orange precisa pra rodar em cima, tá? Eu vou dizer que eu vou rodar só pra mim, mas você pode dizer pra todo mundo, se você quiser. E aí eu vou instalar o Minicom da 3, tá? E eu vou colocar essas Not Recomended. Então eu vou colocar só esse Register Minicom da 3 e My Default Python Program 3.9. Vou deixar o padrão que ele tá sugerindo, tá? Ele vai instalar o Minicom da, então ele na verdade deu uma pausa no instalador, entrou no outro. Eu tô fazendo download a instalação do Minicom da agora, tá certo? E aí quando ele terminar de instalar o Minicom da, ele deve voltar pra instalação do Orange, certo? E aí Tá, terminou, eu vou dar o Next. Bom, eu vou deixar tudo padrão, né? E ele instalou, né? Entrou na página da Comun, instalou. Só que ainda falta terminar a instalação do Orange. Então eu voltei pra instalação do Orange, certo? Ele tá terminando de instalar o Orange. Fechei essa página aqui, não me interessa, da Anaconda. Foi. Eu pensei que ele não ia terminar, mas ele terminou. Ele demorou muito, muito mesmo. Mas terminou, olha só. Acho que ele ficou com medo de eu derrubar a rede. Tá, eu vou dar uma Start Orange, vamos ver se ele instalou. Instalou, sim. É aqui inicial, pra você criar um novo projeto. Você pode dar New, por exemplo. Entrei no Orange. Tá instalado. Vou tentar sair e entrar de novo. O Orange instalado. O Orange instalado.